É incrível como Deus nos dá tudo o que sonhamos quando deve ser dado E nos mostra que a vida é mesmo cheia de surpresas inesperadas Eu lhe entrego o meu coração A partir de agora dividirei minha vida com você A partir de agora seremos marido e mulher A partir de agora seremos um só Hoje se inicia um novo capítulo em nossas vidas E eu te asseguro que eu me esforçarei para ser a minha melhor versão para você todos os dias Meu livro preferido na Bíblia hoje tem um novo sentido E por isso te digo Onde fores eu irei Onde morar eu também morarei O seu povo será o meu povo E o seu Deus será o meu Deus também E assim será com a plena certeza De que a vida é muito melhor com você E eu te amo até que ele venha Eu te amo até que ele venha Eu te amo até que ele venha Eu te amo até que ele venha